Na terceira, a reportagem da série sobre a agricultura e a pecuária familiar no Alto Camacuã. Vamos conhecer as cadeias produtivas que estão sendo fomentadas com a criação de uma marca regional. A valorização da matéria-prima local, como a carne de ovelha e o mel, é um importante passo no incentivo à produção. A atividade mais tradicional da região do Alto Camacuã é a pecuária familiar, em especial a criação de ovinos. O projeto da Embrapa incentiva os ovinocultores a aproveitar tudo o que for possível dos animais. Mas a carne de cordeiro é o carro-chefe da marca coletiva. Saborosa é um alimento indispensável na mesa dos alto-camacuenses. Um almoço típico aqui da região. Primeiro, claro, o feijão, tradicional arroz. E o principal, carne de ovelha frita aí na panela, bem da região. Os ovinocultores querem depender menos dos atravessadores. Para isso, a DAC conseguiu financiar dois caminhões. Um para transporte de animais e outro para realizar as entregas de carne. Hoje nós estamos comercializando a carne em Porto Alegre e em Cruzilhada do Sul. Mas nós somos oito municípios, que a gente quer abrir um ponto de venda, fazer parcerias com algum açougue, alguma casa de carne. E esse caminhão vai servir para fazer o roteiro. Nós podemos sair do frigorífico e fazer as entregas nos oito municípios. Assim como os criadores de ovinos, os produtores de mel querem eliminar a figura do intermediário. O mel hoje tem um atravessador e depois o destino dele é exportação, quase que na sua totalidade. A granel, por exemplo. A apicultura é uma das atividades que ajudam a diversificar a produção das pequenas propriedades. Com 60 colmeias em Pinheiro Machado, Júlio está em tratativa para adotar a marca coletiva Alto Camacuã. Esse selo nos daria mais força, mais barganha para que a gente corte o atravessador. Levar esse mel diretamente para a gôndola dos mercados. E quando chegar o consumidor, isso chegar no rótulo. As propriedades de cada planta, de cada árvore, esse mel é produzido de tal flor. Vai ser como um atrativo e vai chegar no consumidor. Nos grandes centros, hoje o pessoal dá muita importância a isso, assim como na carne do cordeiro. Saber que esse cordeiro foi produzido a pasto e a abelha é a mesma coisa. Sempre puxando para o lado orgânico. Enquanto o mel quer criar fama, a gastronomia da região já é famosa, especialmente pelos doces caseiros. As mulheres mantêm a tradição de colher as frutas e fazer sobremesas variadas para o consumo da família. A dona Gessi é uma das famosas doceiras da localidade de Torrinhas, aqui no interior de Pinheiro Machado. Dona Gessi, aqui o que a senhora fez? Aqui é figada, figo branco. E aqui é doce da casca da laranja. Aqui é o figo, doce de figo, doce de calda. E na mesa de Gessi, tem também a ambrosia e a goiabata. Mas a receita mais famosa das mulheres do povoado de Torrinhas é o bolo de amendoim. Produto que extrapolou as fronteiras da região e juntamente com as compotas, vai tornando a marca coletiva conhecida no estado. Nas feiras locais, Débora é presença certa. A dona Gessi, orgulhosa, mostra os vidros de doce e diz que o selo Alto Camacuã facilita as vendas. Eu tenho mesmo algum comércio, o quanto eu oferecia, mas não tem a marca, não tem o vidro padrão. Agora, eles estão nos dando a embalagem também, isso está nos ajudando bastante. Eu ganhei toda a embalagem, ganhei os vidros, com tampinha, com tudo. O poder aquisitivo da família melhorou? Está melhorando. Espero que melhore mais, né? Até a próxima.